Essa é a minha especial! Eu tenho pena de você, eu tenho pena de você, você foi muito ruim, deixou a vista assim, sem saber o que fazer. Eu tenho pena de você, eu tenho pena de você, você foi muito ruim, deixou a vista assim, sem saber o que fazer. Você vai deixar a paz no vivo, essa é a minha especial!